Boa noite, o meu nome é Feliciano Júlio, eu sou o primeiro da escola da Estácio e ao meu segundo ano exercendo esse ofício, nós estamos tentando aglomerar um pouco da cultura de São Luís do Maranhão tanto que a gente veio hoje representando o tambor de crioula e é uma honra estar representando essa cultura tão vasta, tão... O São Luís do Maranhão, vocês vão se deparando como é que vai ser esse bailado que tem um boi, que é a festa junina, que é o samba do Rio de Janeiro como vai ser esse bailado e que é o tambor de crioula, caporear e toda... Toda a cultura do Maranhão, a gente pesquisa bastante o que o Estado oferece para a gente poder, como que é, incrementar na nossa coreografia e a gente pode utilizar, utilizando também, claro, a tradicional dança do casal mas colocando alguns elementos que remetem lá à cultura e a gente, como ele falou, está caracterizado do tambor de crioula e é isso que a gente vai mostrar hoje Minha porta-bandeira, você não se identificou Meu nome é Alcione Carvalho, eu sou porta-bandeira da Estácio de Sá há 15 anos Muito bem, te vejo aqui, agradeço, bom carnaval, bom destilho E eu já fui com a missão de frente da Estácio Carnaval 95, quando a gente ganha estandarte de ouro, homenageando o Flamengo Parabéns Obrigado, bom carnaval, bom ensaio